é meus amigos beleza beleza isso aqui ó isso é uma fonte 42 mais 42 menos é uma simétrica chaveada desse amplificador technics sec 01 ok meu querido marlúcio tive que abrir mais uma vez o aparelho até mostrar o estado do capacitor de fonte ao capacitor 200 volts 200 volts 470 eu não tive como substituir ok vou ter um de 200 o 560 ok mas tá aqui tá funcionando a os transistos mudei tá os transistos então continuando aqui né troquei os dois é ser 2335 pelo m j m e j né 3009 que me garante aí sem horas em vez 40 né então e é um transistor chaveador então ele tá todo aqui né vocês reparem aqui que ele tá ligado fazendo ok os dois aqui eu não posso meter a mão porque tão energizados né está com 150 volts para 150 volts positivo 150 negativo se trata de uma fonte rai né rai frequência né tô com 22 capacitores é aqui de alta freqüência eu não modifiquei porque no multímetro está dentro das devidas especificações né os mais de baixa mesmo eu troquei né são 220 por 50 no multímetro estava dando 80 microfarads é multímetro não a ponte lc r né 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 vamos botar botar um somzinho um somzinho mais volume ele ele é impressionante a o thd harmônico é 0.015 essa parada é o bolsinho som em é gostoso é gostoso então tá aqui tá aqui aberto claro que eu botei aqui os fios tudo longos porque essa fonte foi montada e ela começou a aquecer então eu tive que dar um bizu dentro do da fonte ok verificar resistores inclusive dá um repasse nas soldas porque elas podem ficar fraca de com mau contato verificar o lh das bobinas pra ver se não tem curto então parece que agora a coisa tá indo né porque até então esse cliente é de minas e ele falou augusto ó vou te mandar esse aparelho não sei se você vai botar ele pra funcionar eu falei pode mandar é um desafio adoro desafio então tá aí funcionando trouxe de volta a vida aqui é aqui eu aumento o ganho do vu aqui eu abaixo mato mas batendo direitinho vamos colocar uma coisa mais interessante tipo essa aqui tipo assim lover song então tá aqui pessoal tá tá aqui resolvido esse ss e c01 eu nem fiz o o inicial dele porque ele veio todo desmontado né e claro essa bancada não para de chegar equipamento eu tenho os equipamentos mais antigos e eu tô andando então as pessoas que estão chegando estão recebendo a a o devido laudo do equipamento e ganhando o prazo que precisa ser resolvido né e e os trabalhos estão indo né tem um já bastante trabalho para 2018 então é isso vamos que vamos amanhã amanhã quinta-feira dia das crianças né e talvez eu prometo aí postar uns vídeos para vocês ok de alguns equipamentos sendo fechados e os andados e não vai ser um não vai ser pelo menos uns dois três assim eu pretendo ok pessoal então para você que é novo aí no vídeo né se inscreva ok se inscreva curta que isso ajuda ok mesmo para você ficar informado é das nossas atualizações então essa parada ag eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização valeu galera valeu galera